A Morte É Certa A Morte É Certa A Morte É Certa O Amor É Cego O Amor É Surdo O Amor É Mundo E A Moral Abominável O Corpo Humano É Desumano O Corpo Amado É Desumano Tudo É Pecado O Corpo Amor É Certa O Corpo Amor É Certa O Amor É Cego O Amor É Surdo O Amor É Mundo Que É Moral Abominável O Corpo Humano É Desumano O Corpo Amado É Desalmado Tudo É Pecado 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 Pecado Pegado, pecado, 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 pe